Bolas posicionadas, valendo a quina! Universo de 80 bolas ao vivo, direto do Espaço da Sorte! Atenção, 27, bola preta! E eu, claro, tô aqui na torcida por todos vocês, hein? Vamos juntos! 19, bola laranja! Mais 3 dezenas da quina! Atenção, 55, bola azul! Um prêmio de mais de 16 milhões, o prêmio espetacular da quina! 29, bola laranja! Ai, 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 agora, hein? Ai, 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 agora, é a última dezena da quina! 72! Bola amarela! Então, confira comigo agora o sorteio da quina! 27, 19, 55, 29 e 72! Senhores auditores, vocês confirmam o sorteio da quina? Sim, confirmo! Sim, confirmo! Obrigado pelas confirmações! Aguardando agora a validação do sorteio com a matriz da Caixa em Brasília! Sorteio da quina ao vivo! Sorteio validado!